fala galera meu nome é renato souza sou professor de química vamos falar hoje um pouco sobre reações orgânicas de forma mais específica vamos falar sobre polimerização podemos começar falando ou comentando na verdade que os polímeros eles são formados por monômeros então nós vamos ter espécies menores espécies discretas aonde podemos ter por exemplo ligações ligações duplas polímeros de adição ou polímeros de condensação tá nesse caso estou representando para vocês um polímero de adição aonde uma ligação dupla ela vai ser rompida e eu vou estar saindo de um monômero e passando agora a um polímero ou seja uma espécie discreta várias espécies discretas esse n vai estar representando isso passando a ter várias espécies dessa ligadas umas às outras essas ligações fora do meu parênteses vão estar indicando exatamente isso e esse n indicando que eu tenho várias dessas moléculas agora ligadas formando uma macro molécula tudo bem esse é um dos tipos de polímero vamos falar aqui de um outro tipo de polímero em uma questão que nós tivemos no enem ppl de 2015 então na questão do ENEM ele trouxe o seguinte o nylon é um polímero uma poliamida obtido pela reação do ácido adípico com hexametil enodiamina como indicado no esquema reacional vou trazer pra vocês aqui o nosso esquema reacional da questão tudo bem dividido em duas partes para nós conseguimos enxergar melhor e perceba que ele trouxe um ácido hexanodioico mas renato ele disse hexa hexa não quer dizer 6 pois é eu tenho quatro carbonos nessa primeira parte e na verdade dois do ácido carboxílico dois em cada uma dessas ligações com dupla o aqui um 6 de aminohexano mas ele falou 6 aqui só tenho quatro mas eu tenho mais dois ligados aqui as minhas aminas e ao final ele tá dando um polímero de condensação que é aquele que sai água por exemplo e ele tem um nylon 6 6 então ele vem se 6 6 perceba que ele falou em hexano e hexanodioico então na verdade esse 6 6 ele vem do número de carbonos que eu tinha na minha estrutura inicial e o número de carbonos que permanece aqui 456 nessa estrutura 456 nessa outra estrutura tudo bem vamos continuar a questão deixa eu trazer a pergunta onde ele fala o seguinte na época da invenção desse composto foi proposta nomenclatura comercial baseado no número de átomos de carbono do diácido carboxílico tudo bem então vou trazer novamente para você conseguir enxergar comigo não é então do diácido carboxílico número de carbono 6 e número de carbonos na minha diamina que também eram 6 de acordo com as informações do texto o nome comercial de uma poliamida resultante da reação do ácido butanodioico vamos lá butanodioico quer dizer quatro átomos de carbono 1 2 3 4 e eu vou ter aí uma ligação dupla um h uma ligação dupla e um h lugar ligados agora a uma 1 2 de aminoetano então eu vou ter dois carbonos que ele falou etano no carbono 1 eu vou estar ligado uma mina e no carbono 2 eu também vou estar ligado a uma mina nós podemos completar isso aqui com hidrogênio pessoal se ele disse para a gente que eu vou ter uma formação de um composto com esses dois ele trouxe a seguinte pergunta não é qual é o nome do meu nylon nylon 4 3 6 2 3 4 4 2 ou 2 6 se ele disse aqui no texto que o nome do nylon está indicado com o número de carbonos da minha estrutura na estrutura do butanodioico eu tenho 1234 então é um nylon 4 ou alternativa a ou d e na verdade no de aminoetano eu tenho aqui dois carbonos deixando apenas como alternativa o item d tudo bem galera espero que tenham gostado espero vocês na nossa próxima aula um grande abraço e tchau tchau e aí